Olá meus amigos, mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo vai ser sobre porta de correr. Eu vou estar instalando essa porta de correr aqui. Essa aqui tá aqui no chão aqui, ó. Tá? Pra retirar a parte da embalagem dela. Dessa parte aqui, ó, que eu tô falando só um instante. Aqui, ó. Isso aqui vem quatro braçadeiras aqui. Aqui, você vai precisar de algum objeto. Algum objeto pra remover essas pecinhas aqui, ó. Olha como que ela é. Ó, ela encaixa aqui. E faz essa presilha aqui, tá? Não sai rasgando a embalagem. Ou se faltar alguma coisa, eu vou precisar trocar. Tá? Olha aqui, ó. Remove a tampa dela aqui. E aí depois, você deixa ela ali pro ladinho. E vambora montar aqui. Vou estar mostrando tudinho pra vocês aqui, tá bom? Inclusive, se tiver algum imprevisto, vocês vão saber também, tá bom? Acompanhe esse vídeo. Aqui, essas são as... Roldanas, tá? Desse estilo aqui. Bem levinha. Show de bola. Fininha. Olha aqui. Tá? Vamos ver a altura. Se precisar, tem que fazer o corte. E depois tem que tá colocando de novo. Tá? É lá embaixo lá que faz o corte. Aqui ela já veio. Quase na altura. Ó. Belezinha. Ali embaixo. Veio esse plástico aqui de proteção. Veio a barra de cima. Essa barra de cima aqui não é da mesma cor, tá? Veio as pecinhas. E o manual, tá? Manual lateral ali, tá bom? Agora aqui eu vou tá fazendo a marcação. Um lápis, uma caneta. Uma marcação aqui simples. Ou você pode utilizar a trena, tá? Ou você pode vir fazer isso aqui, ó. Ó. Fazer o corte aqui. Marcação. Você marca aqui. Mediu direitinho. Faz a marcação. Pronto. Não consegui a marcação porque a caneta não pegou. Mas tem um lápis. Vamos ver esse lápis aqui. Ah, o lápis pegou, tá? Vai com lá. Porque é alumínio, não pegou a caneta. Mas é isso aqui, ó. Ó lá. Excelente. Tá aqui. Marcação aqui. Agora eu vou ver pelo outro lado aqui. Direitinho. Pra ver se vai dar. Beleza. Vamos ver aqui. A gente... Eu tenho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro furações, tá? Eu vou remover esse pedaço aqui. Na hora que eu for prender, eu preciso travar esse parafuso do meio. Tá? Pra ela fazer essa movimentação aqui, ó. Digamos que ela já esteja de cima. Ela tem que fazer isso aqui, ó. Ela tem que virar aqui dentro. Ela tem que fazer isso, ó. Pra quê? Pra mim encaixar o trilho da porta aqui dentro. Quando eu encaixar ela e trazer ela toda pro meio, eu volto ela pro local. Quando eu voltar ela pro local, eu vou fixar essas duas aqui, tá? Que a princípio já vai estar furada. Vou marcar, vou furar. As três, quatro. Quantas for necessário. Tá? Mas só vou fixar o parafuso do meio. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Pronto. Desculpa o barulho. É interessante depois você pegar essa parte aqui, ó. Tá vendo essa parte em volta aqui, ó? Ela corta a mão aqui, ó. Toda a parte em volta aqui corta a mão. Então é interessante você pegar uma lima, algo parecido, uma lixa. Vou passar aqui, tá? Não, vou passar por aqui. Não tá aqui nessa maleta a outra ferramenta. Tá no carro. Então aqui, ó. Uma lixa aqui de leve. Só pra quebrar essa parte que tá amolada. Olha, irmão, quer ajuda aí, cara? Não, tô fazendo bola. É difícil ela, não tá? Não. Eu tô até te ensinando aqui pelo vídeo. Você tá gravando? Eu tô gravando, entendeu? Agora eu vou estar marcando a furação ali. Aqui, ó. Primeiro essa daqui. Tô dividindo o meio aqui. Tô dividindo o meio, mas foi perder. Eu consultei o dono. Qual era a melhor forma pra eles, tá? Visualmente. Aí eu coloco aqui, ó. Vem qualquer objeto. Aqui eu tô usando uma broca. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Essa. Eu deixo logo as quatro marcadas. Tá? Não, na verdade, eu vou deixar três. Aqui é a outra que tá muito na pontinha. Aqui, ó. Tá aí. As três marcações. Tá aqui. Agora eu vou... Vou consultar ali qual é a broca... A... A bucha. Tá aqui já a bucha. É. Aquilo acabamento aqui. Esse acabamento é de madeira. Aqui, ó. De madeira. Legal, né? É. Mas eu só não sei dizer se é bambu também. Isso é bem legal. Vem arrampar tudo armazenado direitinho. Vem uma cola. Tá? Aqui, ó. Vem. Os puxadores de um lado e do outro. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Vem. Um kit de bucha, cola, parafuso. Pinos. Acabamento que tampa os parafusos. Chegou de voar, maluco. Isso aí. E agora você vai precisar de uma furadeira. Ou algum objeto que você consiga fazer essa furação. A gente puxa aqui. Tá na minha mão aqui. Essa puxa é número 6, tá? Aqui, ó. Modo... Martelete. Não vou usar o martelete. Tô usando a furadeira, tá? Devagarzinho. Peraí. Deixa eu deixar isso aqui no chão. E... Vamos dar uma pausa aqui que eu vou improvisar alguma coisa ali. Tive que improvisar aqui. Tubo de 50. Tá? Isso aqui é só porque tá... Pra não sugerir que tá tudo limpinho aqui. Então a rosa já limpou. E a gente vai tentar. Vou ver se vai dar certo aqui. Eu não sei se vai dar certo ainda, tá? Mas já tem uma ferramenta aqui, tá? Um colega do YouTube é isso aqui. Ele já fez uma ferramenta pra isso aqui. Tá? Só dá uma pesquisada no YouTube aí. Vocês vão conseguir ver o vídeo dele aí. Até comprar a ferramenta dele, tá? Isso aqui não é nada. Não tem a minha não. Só tô improvisando aqui porque eu não tenho aquela ferramenta ainda. Assim. Se for um pouquinho maior... Se for um pouquinho maior, não vai acontecer isso aqui, ó. Olha o que tá acontecendo. Tá caindo ainda, tá? Se for um pouquinho maior... Vamos lá, vamos lá. Aqui é uma lita aqui, ó. Mas já foi bastante corrida, hein? Ih, rapaz, já sei pra aí. Eu preciso disso aqui. Então eu tenho que ter dois dedos a mais pra chegar até o final, o limite ali onde é o baratudo pra cachar. Vou dar uma olhada ali, rapidinho. Lembrando que é só um improviso, tá, pessoal? Deu certo. Agora eu tenho que tirar a poeira que tá aqui dentro, ó. Minha porra, mano. É, tá. Acho que funciona. e foi vamos falar sobre isso aqui não tá não sei que ele foi só improviso tá porque eu não falo sobre isso aqui não vamos falar sobre a porta a porta é um pouquinho de poeira voa poeira tá não é tão bom assim não funciona tão bem assim não a gente vai pegar as buchas preciso colocar três buchas ali tá três martelinho uma dois três é importante nem bater na medida agora eu vou pegar a parafusadeira parafusadeira eu vou eu vou pegar outra extensão para facilitar a minha vida e deixar tudo ligado aqui e aqui e parafusos maiores é o que vai aqui em cima tá pessoal o maior e eu vou lá aqui deixa eu fazer só uma só tem uma coisa aqui e ele vai precisar rodar aqui certo agora eu vou fazer o teste que eu preciso gerar aí tá eu tenho que saber se tá se muito justo aqui eu vou conseguir fazer isso aqui no momento que eu eu vou quiser esquecer aqui não vai tocar eu vou dar uma forchada para a gente ver aqui ó e aí é uma forchadinha de lenha que tem que cair na minha cabeça por favor eu tô com medo de cair na minha cabeça e aí vai ficar engraçado tem que ficar rindo de mim né e aí não é o caso e aqui ela não tem uma campaneira isso aqui mesmo acabamento dela aqui já vem com uma opção vou mostrar logo para vocês aqui ó o acabamento dela é esse aqui esse furo aqui fica quando tá preso na parede é isso aqui que faz o acabamento tá o outro não o outro já tem esse acabamento aqui cadê cadê meu amiguinho tá aqui junto esse aqui já vai ficar na pasta ele vai receber é o puxador tá esse lado aqui não tem esse lado aqui é só esse acabamento aqui ó ó ó e então eu vou colocar aqui agora vai dar um pouquinho de trabalho vou colocar para essas roldanas roldanas ali e vou levantar ela para ver se vai precisar cortar alguma coisa embaixo se precisar cortar embaixo você pode ó aqui ela vem várias costuras você pode tirar esse pedacinho aqui e aqui o mais perto da costura possível tá para não ficar aquela parte solta mas é várias costuras em massa aqui uma linha tá ela é tudo desse jeito aqui ela não tem alguma emenda ao certo é como se fosse uma esteira tá coloquei ela aqui na parte de cima tá vendo ela tá encostando no chão ali ó ela tá encostando então vou precisar retirar um pedacinho tirar um centímetro centímetro dela ali um centímetro e meio tive que cortar a porta e para cortar eu utilizei a serra mármore com o disco de cortar cerâmica aqui ó eu tirei isso aqui tá ela tá chegando ali se precisar eu tiro mais um pouquinho ali eu já coloquei ela ó tá aqui tem um espaço legal mostrar para vocês olha aqui ó dá um espaçozinho bem pouquinho aqui ó tá vendo isso aqui deve ter vindo junto é isso aqui tá o lado do puxador o lado que eu falei fixo é esse aqui ó esse lado aqui ele fica preso aqui na parede parafusado com o parafuso no caso para dentro tá desse jeito aí vou estar colocando lembrando também lembrando de colocar o parafuso na parte de cima tá beleza já fiz a marcação daqui vou mostrar para vocês aqui ó e aí você vai medir aqui a parte de cima de acordo com a parte e daqui da sua sustentação aqui na base né aí aqui ó você vai colocar a mesma direção aqui vai se basear vai colocar na parte de baixo que vai fazer expurações e você tá tá essa daqui o acabamento que trava tá fica até mais bonito outra coisa esse acabamento lateral aqui a furação dele não vem por completo tá você tem que dar uma furada ali esse do meio eu sei que veio porque eu não precisei no momento que eu fui ali para marcar eu não consegui marcar um objeto que tá na minha mão porque não passava eu tive que dar uma furadinha tá bom outra coisa toda hora que eu vou tá pausando para tá fazendo melhor possível melhor vídeo para vocês coloquem a furadeira se for utilizar a parafusadeira coloque a parafusadeira na função com menos força ou intermediário tá porque aqui dali é bambu tá aí embaixo ali como eu apertei um pouco mais deu um estalo eu percebi se liguei que é bambu então é melhor trabalhar ou com a mão ou com mais fraco tá bom pessoal é isso aí ó é isso aqui tá agora você vai estar voltando aqui tá bom agora eu acho que o puxador tem que ser um pouco maior né para quando pegar a base inteiriça né você em cima né para ela correr por igual quando a gente pega para correr pelo mínimo o que acontece a parte de baixo vai mais de cima se o puxador for no alto fica desproporcional isso nada mais olha a hora vou pensar nisso aqui ó aqui você puxa ao um setor e quando você volta com ele primeira parte de baixo na se for puxador no alto o que ta dividindo a pressão caso ela vai não vai correr toda reta, não vai correr inclinada na minha opinião, tá? só que é que eu deixo a flor não é nada disso não não vou fazer aqui é isso aqui beleza agora eu tenho que essa daqui essa daqui essa daqui já vai ser os acabamentos, os puxadores duas madeirinhas para encaixar aqui e a cola, valeu? o puxador já está no local também agora colocar o outro lado, furação eu falei para vocês que ia mostrar até os imprevistos, né? e as pessoas pensam que tudo é mil maravilhas chegou e estalou, né? não é e não é falando mal ó os parafusos que vieram foram esses daqui e os outros, igual eu mostrei ó tá? sendo que a parte de cima ela soltou a puxa a puxa foi com a furação número 6 igual a puxa ela soltou porque não aguentou o peso, tá? então o parafuso que é do meio um só grande não é só um todos 3 ou 4 que tiver que colocar aqui tem que ser grande outra coisa os que vem aqui também não pode ser esse aqui pequeno veio um monte pequeno ó porque só essa outra pontinha aqui não entra ali a ponta de espanar a puxa tá? ela não consegue espanar a puxa porque não estou com uma puxa aqui mas sobrou bastante puxa também vem até sobrando na minha opinião todos os parafusos deveriam ser daquele tamanho do maior ou maior do que aquele ali tá? nessa parte aqui conforme eu cortei a a porta eu fiz o corte ali na parte de baixo o que trava ela aqui ó são esses imãs isso aqui é um imã aqui ó tá vendo? ó isso aqui é um imã que trava naquele ferrinho ali nesse daqui tá? mas conforme eu cortei eu tenho que retirar ele ali com uma chave philips de preferência que esteja novinha porque ele é pequenininho aí ele vai tocar ali ele vai tocar ali e vai travar aqui entendeu? tem que ser isso aí o do meio também vai ser a mesma coisa aqui pra poder fazer o travamento travou entendeu? aqui ó o ferro com o imã que trava essa porta é isso aqui tá pessoal mas imprevisto tem beleza? tá aí instalação de porta e com imprevisto que é o certo ter imprevisto pra todo mundo valeu meus amigos tchau tchau e fiquem com Deus então o espaço que eu falei foi isso aqui ó como essa parte aqui ó essa parte aqui é isso tudo a bucha só pega uma pontinha aqui olha olha como é essa bucha tá vendo? ela precisa chegar até lá no final pra poder expandir essa parte aqui pra ela poder abrir e dar uma sustentação isso aqui que é quando chega o parafuso aqui ela abre e impede dela sair da parede sendo que esse parafuso aqui é pequeno tá? tanto pra esse lado aqui quanto pra esse lado aqui isso aqui pede um parafuso maior ainda tá? então é isso aí meus amigos espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí e se gostou desse vídeo aí simples vídeo com previstos deixa aquele like aí pra estar ajudando o canal tá? se não for inscrito se inscreva se puder se não puder muito obrigado pela companhia aí valeu tchau tchau e fico um beijo parafuso e bucha na mão dá pra dar tchau esse acabamento aqui tá? esse acabamento era um 4 e esse esse daqui aqui não precisou porque eu tive que regular isso aqui conforme eu cortei eu tive que regular pra que teria que ser mais um e aqui tem outro tá? eu tive que regular isso aqui porque como a porta foi cortada o imã aquele imã ali já vem na medida disso aqui tá? e isso aqui como eu não cortei isso aqui pra dar um acabamento melhor aqui na parte de cima ficou assim tá? é isso aí